Começamos a nossa viagem Oi galera Com o Lava Jato Com o Lava Jato Oi Eu vou falar onde é que a gente vai ir, tá bom? Tá Hoje o vídeo vai ser de Tartu Então a gente tá indo É, pra Tartu Joy, e gente, talvez tenha uma surpresa Que vai ser Não posso falar Tem que ficar até Vou ter que assistir o vídeo todo E se vocês... Peraí gente, vocês saem falando Calma, deixa eu dar a introdução Então, a gente tá indo agora, né Pra Tartu A gente vai passar o dia todo nessa cidade Essa cidade, ela fica 2 horas e meia Mais ou menos de Tallinn E ela fica uns 50 minutos de Voru Como eu disse pra vocês A gente vai estar indo, né Pra Voru esse final de semana Só que como Tartu é perto de Voru E fica antes de Voru A gente decidiu passar hoje o dia lá Então a gente vai passar o dia todo hoje lá A princípio a gente tem alguns planos em mente Mas a gente ainda não sabe direito Que vai fazer E antes da gente sair daqui O carro estava imundo E o Yuri Estava sedento Por lavar este carro Porque ele disse que não tava enxergando nada Que tava gorduroso Enfim Vou mostrar aí as cenas do nosso Lava Jato E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri como sair da reta. É uma reta. É uma viagem bem emocionante, né? Imagina, só uma reta. Ah, mas é bonito. Não pode passar, às vezes, não pode, ah, só porque é uma reta, eu vou correr, não. Né? 70 quilômetros só que pode. Não, 90. Na estrada? Na estrada, é 90 o limite. Só que conforme a gente vai passando pela estrada, a gente passa por cidadezinhas. É. E aí, dentro dessas cidadezinhas, a gente tem que ir normalmente a 50, né? Ou seja, não é, não que eu goste também de correr, eu prefiro que tenha esse limite estabelecido aí. Pelo menos uns 100. Mas, caraca, na Via Lagos, né, que era uma estrada boa, não sei o que, o Yuri às vezes chegava a 100. Lá o limite era o quê? 5 de 10? Não. Não, mas 100. Eu, às vezes, não dá culpa, chegava a 100. É, ele é sem vergonha, entendeu? Não, será que não é? Aí eu mandava ele baixar. Não, tem que ficar a 100, tem que ficar no limite que a estrada manda. Sempre. Ouviram? Quando a gente chegar lá, eu vou mostrar aí pra vocês um pouquinho de tarta. Chegamos em tarta. Aí a gente veio, a gente veio direto comer, porque a gente tava morrendo de fome. A gente chegou aqui, foi em meio-dia e 40 e pouco. E aí a gente já tava mesmo focado de vir comer. E a gente tinha um lugar que a gente queria vir comer. Só que a gente foi pro lugar e não bateu. Mais fotos, tava tudo muito bonito e tudo mais. E aí a gente foi ver os preços também. A gente achou caro, a gente achou que ia comer pouco e tava achando caro. Aí a gente veio aqui nesse restaurante, que é um restaurante que eu já comi aqui algumas vezes na Estônia. E ele é mais típico, né, daqui da Estônia, do que o outro, te mostrar. O outro também é, só que o outro ficava dentro do museu. Não, mas o outro não era típico do Estônia, não. Era só de lanche, assim. Ele ficava dentro do negócio de criança. E ele ficava dentro do museu de ciências. Aqui em Tarta, eu acho que eu não falei isso pra vocês, mas Tarta é uma cidade muito universitária. Então, tem muito museu, tem muita coisa de arte, né, muita coisa de universidade, de estudo e tal. Então, aqui tem bastante coisa... Muito jovem. É, pra nerd. Não, não é pra nerd, não. Não, mas tem. Tem umas coisas, assim, que envolvem coisas. Porque isso é um museu de ciências, você tem algumas outras coisas, assim. Mas não só. Você tem parque aquático, você tem... É, tem parque aquático, tem bastante coisa. Aqui, depois de Itália, é a segunda cidade mais, assim... É a segunda maior cidade da Estônia. É a segunda maior cidade da Estônia. Deixa eu mostrar aqui o cardápio pra vocês. Ó, esse aqui que é o restaurante. A gente veio aqui nesse... A gente conheceu a primeira vez, indicado por estonianos, né? Foi os estonianos que indicaram a gente. Porque aqui a comida é mais cara mesmo de estoniano. Apesar de que a gente acho que não pediu nada muito estoniano, não, né? É, mas até mesmo as coisas que a gente pediu... São mais feitas. A forma como é feita e tudo mais. A gente pediu esse daqui, ó. Que é um snack, um... É lanche pra duas pessoas. Aí vem com um monte de trequinho só pra beliscar. Petisco, né? Como se fosse petisco. As crianças, aqui tudo escrito. Até a forma dele, ó, meio medieval, assim, pra parecer meio que, né? Uma coisa meio rústica, assim. Esse restaurante, ele já... Conheço ele já... Longas datas. Sempre que a gente vinha aqui na Estônia, alguém trazia a gente nele. Daqui, ó, na janela do restaurante, dá pra ter uma visão mais ou menos do centro. De uma parte do centro da África. É, pra lá mostra muito pro outro lado. Pro outro lado mostra mais. Aqui, hoje, em Tartu, tá bem mais frio do que tava em Thalian. Lá em Thalian, eu acho que estaria sol. Tá sol. Tá sol, tá mais quente. Tá lá, tá mais três. Aqui tá menos um. Deixa eu ver. Mas quando a gente vem mais pro sul, geralmente é mais frio, mais nublado. Só é época de verão mesmo que eu vi Tartu com o sol, assim. Porque... Porque tá além, é mar, né? Você tem o mar, então ele tira muito a nuvem. Tá muito. O almoço chegou. Acho bem pequeno, por sinal. Acho que a gente vai ter que... Será que a gente vai se alimentar? Mas tudo bem. Esse pãozinho aqui, é a única vez que eu gosto de pão preto deles aqui. Eles temperam com alho e frito, é muito bom. Nem parece ter pão preto, né? E fica parecendo, sabe o quê? Angu frito. Só que é gostoso. E esse é o prato das crianças, que o prato já acabou. Acabou. Ele quase acabou. Falou que é o melhor frango, que ele vai comer empanado. Um, dois. Um, dois. Bem com pepino, mas só que o Victor deu pra mim porque eu gosto. Ele não. E a gente acabou com o nosso. Ainda estamos com parte de fome. Não foi suficiente pra nós dois. Se a gente não tivesse com tanta fome, talvez seria, mas... A gente tava com muita fome, mas tudo muito gostosinho aqui. Bem assim, tipo mesmo. E esse molho aqui, ó. Condiu. É... Como é que é aquele... Sour cream? É tipo um sour cream. Com dill. Com dill. Com dill. Com dill. Com dill tem gosto de dill, né? Muito bom. Dill faz lembrar a comida estoniana. Pepino. Pepino. Pepino, tomate. Com dill. E batata de tudo que você tem. Tem alho cru. E tem isso aqui. Ah, eles também comem. É, eles comem isso aqui, ó. Pimentão. Aí você molha no... Gente, olha. Eu... 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 Eu pedi fanta laranja. Vocês sabiam o que que tem? Fanta laranja? Sim. Tem. Tem fanta uva e fanta laranja. Tem guaraná? Tem guaraná? Não. Não. A Quintar. A gente encontrou, né? Mercado. Às vezes a Quintar até tem também. A gente tá agora... A gente acabou de comer, né? Aí a gente tá andando aqui pra ir pro carro. Essa avenida aqui é uma das que tem quase tudo, ó. O McDonald's e Tarte tá aqui. E aqui tem esse parque aquático. A gente já foi algumas vezes, tá vendo? A gente só foi uma vez, né? Algumas vezes, não. Eu nunca fui. A hora queijo. Aí, quando... É legal quando tá nevando, que ele é tudo de vida. É um pedro, né? E que quando tá nevando, você fica lá dentro de... Parece aquele... De... De maiô. De biquíni. E fica vendo... Essa imagem. Hoje não tá tão nevando, mas... Fica vendo o frio lá. E você vai lá de porno quentinho. É. Aqui é parte dele que é só a piscina normal mesmo. Porque ele tem aula de natação. Você pode só lugar pra nada normal. Vamos. Aí ali na frente, ó. Aí ali na frente, ó. Aí ali na frente tem... O parque mesmo. Nós agora estamos tentando... É... A gente vai ver se a gente consegue ir pra casa torta. Olha lá. O parque mesmo. Gente. Isso vai dar pra ver, ó. Ah, dá pra ver o tobogã. O tobogã. Mas a gente tá tentando ir na casa torta. Na casa que é de cabeça pra baixo. A gente não foi no parque porque... Amanhã em Voru a gente tá pensando em um outro parque aquático. Não sei se é nível esse. Porque assim... Tarto fica uns 50 minutos de Voru. Então a gente teria que voltar pra cá. E também a gente achou que via de Itália e direto pro parque aquático também não seria bom. Enfim. Que a gente ia perder muito tempo e tal. Então a gente decidiu fazer outras coisas. Aí a gente agora... O objetivo aí. Pra casa torta. Ah, aquele... Aquele monumento ali, ó. É um hotel, né? Ou é um prédio? Aquele prédio doidinho ali, ó. Na frente. Olha como é que ele é. É diferentão. Gente, chegamos na casa. Ó. De cabeça pra baixo. A gente tá literalmente de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo e um banco. Eu tinha visto fotos assim de as pessoas tirando mesmo... Eu não sei como é que é. Como é que faz quando entra ali. Mas as pessoas... Os móveis todos pro alto e a pessoa de cabeça pra baixo. Louco. Meu louco. Olha, já encontramos um banco de cabeça pra baixo. Pelo menos dá pra sentar. É. Só que tá muito frio aqui em casa. É um monte de cabeça pra baixo e um dos bancos, ó. E o Vitor? Tá aí. O Vitor tá... Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu virar vocês, olha. Virar vocês. Peraí, gente. Eu quero virar eles pra eles verem, ó. Eu já mostrei. Não. Não. Olha, galera. Não tem estrutura nenhuma, assim... Não tem estrutura nenhuma, né? Pra ser uma casa mesmo de... É. A gente sabe que tem, né? Você vê. O ferro ali, é. Mas... Com certeza é uma engenharia forte pra deixar esse negócio aí. Mas é muito alegre, né? Aquele museu lá... Ali, ó. É o Museu Nacional da Estônia. Ele é bem... Bem recente. Ele tem poucos anos que eu tô construindo. Eu lembro que a gente tava vendo ainda a construção dele. Você lembra uma vez o Calpo trouxe a gente aqui pra mostrar que tava sendo construído? Uhum. Futebol. A lá. Pra quem quer saber como é que joga... Tem uns que são a céu aberto, né? É. O trem do Vito a céu aberto tá sendo assim. Porque a neve já derreteu do campo, né? Então eles já limparam o campo. Agora tá sendo assim. Tô sentindo frio. Olha. Será que eu vou cair? Ai, gente. Será que eu vou ficar tonta nessa casa? Socorro. Vou cair. Ai, Jesus. Paguei pra ficar tonta? Tá. Ai, meu Deus. Eita. Uma tortinha, ó. Tudo torto, já que é. Aqui eu vou desligar. Eita. Ai, socorro. Tá me dando muita tortura. Socorro. Como é que é bom? O que é que é isso? Jesus. Achei que a brincadeira ia ser light. Caraca. Inclinado. Calma. Eu não vou pensar que ela tá ao contrário. Você quer que ela filme você? Eu vou pensar que ela é... Tem que tirar umas fotos assim, ó. É. Peraí. O Vitor quer ir no banheiro, mas aí ele... Não sério, mas ele tá querendo ir para o passear. Não sério. Querendo. Gente, é muito... Dá muita tortura. Bora ver o quarto do casal. Peraí, peraí. Gente, tá muito coisado, hein? Ó, Yuri. Vou tirar o quarto do Yuri. Ai, peraí. Ai, peraí. Ó, gente. Dá a mão ali, ó. Isso aqui é um espirador de poli. É muito louco esse céu. Pode esperar... Não, é um... Algum negócio... Uma balança. É uma balança. A cama. Ah, aqui a gente tira a foto, Yuri. Vamos tirar nós dois e segurar a nossa cama. Vem cá, Vitor. Olha aqui, o quarto totalmente de cabeça para baixo. Gente, o mais legal daqui eu acho que é... Meu Deus. Eu tô... A gente tá no primeiro quarto, mas eu já tô plantinha. A parte mais legal são tirar as fotos, gente. A gente tira as fotos... E o... A gente tá falando que bebeu, moleque. Nunca bebeu, mas... Gente, que doideira. Agora a gente tá no quarto das crianças. Aqui é o quarto do Vitor e da Joy. Ó, Vitor e Joy. Engraçado, gente, assim, que de vídeo... E é claro, a gente aqui não tem tanta... Não tem tanta graça, mas das fotos... Mas a sensação... Não, e a sensação também da gente aqui é muito louca. É muito louca. O quarto deles é tão bonitinho. É porque é inclinado, não é... Não é só totalmente de cabeça para baixo. Ele é inclinado. E a gente entra aqui com a sensação de estar todo de cabeça para baixo. E, tipo assim, é só uma sensação. E o nosso cérebro fica doido. Não é de verdade. É só uma sensação. Ele fica muito tonto, cara. É muito louco. É inclinado. Ó, as coisas funcionam. Aqui tem luz. Agora a gente vai subir a escada. A gente já tá tonto pra ficar mais bonita. Não, a escada é a parte mais normal. Gente, as pernas, a cabeça... Tá tudo doido, hein? Tá tudo doido. Olha aqui a botinha. Tá bugado. Eu tô gravando ainda, hein? Sério? Tem uma sauna. Gente... Tem uma sauna, galera. Parei. Ah, mas ele tem a escada no teto, ó. Agora que eu reparei. Aliás, a gente tá no teto. Tem uma sauna. 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 Tem uma sauna? Tem uma sauna? É aqui, ó. Uma foto que a cabeça tava sendo dobrada. Eu achei legal. Aqui, ó. Ah, vamos fazer. Ih, a televisão tá funcionando. Ih, tá de cabeça pra baixo. Olha lá, a... A televisão, ó. O que tá passando tá de cabeça pra baixo. Ui! Peraí que eu vou tirar uma foto aqui. Que eu tinha visto. Olha lá, Joy, corre pra lá. Vai pra lá. Tem frango aqui? Tem frango? Tem. Peraí, Vitor, cuidado. Aqui, ó. Tudo de cabeça pra baixo, ó. Não abre. Não abre. Ó, gente, o forno abre e tem frango, olha. Olha, galera. Ó, deixa eu mostrar pra galera. E abre? Abre, ó. Isso aqui é balança. É, porque o frango tá... Tá gizando. Tá gizando. Gente, olha o frango. Olha só que maneiro. Tô com fome. Quero comer esse frango. A minha mãe toda medrosa. Não tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Esse aqui é o carrinho aqui, ó, galera. O Derry, doido. Ali tem um carrinho, olha. E ainda falta um cômodo, Derry. Ali a TV tá passando de cabeça pra baixo, galera. e se você consegue para aí galera eu acho que não foi uma boa ideia tá vindo aqui depois de almoçar que a gente fica meio enjuado o vídeo toda hora se joga no chão deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto do vídeo deitado daqui dá para vocês terem uma ideia do quarto normal ó viu de cabeça para baixo vocês conseguem ver a casa toda e eu estou esticada aqui no chão eu estou muito tonta gente estou muito tonta deixa eu levantar desse teto olha chuveiro ó tem até shampoo gente colado lá fora eu estou no máximo da minha tontura aqui ó máquinas peraí pessoal vê se você consegue depois fazer um vídeo em pé fazendo um negócio aqui olha gente agora o Yuri subindo e eu preciso descer e eu quero ver a foto subindo agora a gente aqui está descendo do jeito normal mesmo já não tem mais estômago gente a cabeça é muito doida porque assim a gente sabe que a casa está em pé tinha alguma coisa nessa porta ali tem não olha lá no espelho gente chega já deu acho que não dá para ficar mais aqui mais que meia hora a gente ficou meia hora não dá para ficar mais que meia hora não gente eu já estou assim já não sei o que é A, o que é B, o que é C a gente está descendo a escada pareceu que a gente acabou de sair de um liquidificador um brinquedo de parque é isso? é isso? parece que a gente... nossa, não sabia que essa casa ia causar esse efeito todo não tem problema de tontura problema assim de labirintite essas coisas podem ser que dê uma mazicada teve uma senhorinha que estava ali subindo toda coisa eles ficaram quase nada na casa a gente acabou sendo aqui 5 euros por pessoa os tickets para entrar aqui nessa casa e tem que aproveitar a experiência tem que aproveitar para tirar foto se você só vem aqui e sai não tem graça nenhuma agora a gente vai lá no centro de Tarto e aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é o centro de Tarto bonitinho oi galera, joie agora o Tere que vai estar com o Tere agora o Tere depois ainda vem aqui agora é minha mãe agora é mamãe galera agora é mamãe então gente, aqui ó, isso aqui é o centro a gente agora está indo em direção à praça principal aqui da cidade de Tarto aqui quando não tem essa pista está vendo, tem uma pista aqui estava funcionando hoje estão até desmontando a gente ia ali na fonte então aí tem essa pista de patinação aqui quando não tem essa pista de patinação você consegue chegar até lá aí sai chafariz e tudo mais a gente tem até fotos inclusive ali e hoje está assim aí lá para cima, ó tem um morrinho que você sobe em umas ruínas acho muito bonitinho faz lembrar bastante algumas outras cidades da Europa aqui, ó, aqui é onde, ó you are here aqui é onde você está essa daqui é a... gente, atualmente a gente está passando o antigo presidente da Estônia presidente, não é perfeito não, tá gente? a gente está aqui agora na praça, onde que está o ex-presidente? o que você falou da... o que você falou da... esse cara com a mão para trás ele era o presidente da Estônia mas daqui dá para ter uma noção, ó de onde é tem um rio que corta, ó ali na frente lá que é o rio tá vendo? aqui, ó tem parto aí tem uma ponte eles vão andar lá na frente para a ponte? eles estão... ele está com pessoas ali de algum país e eles estão meio que fazendo um tour pela cidade é legal não peguei a cara deles mas... é, vamos passar pelo ponte também vamos andar lá na frente ó, a casa está torta também, gente chega de casa torta a casa inclinada por hoje, gente aqui, o prédio, ó todo torto olha só mas é um prédio inteiro mas será que por dentro também ele é torto assim? não sei não sei se ele é só um... eu não sei a história dele teria que pesquisar, mas... não sei... alguns prédios, às vezes, eles fazem essa fachada assim só para... só para enganar, né? ele dá a ideia de que... que é por fora deixa lá, tinha uma foda aqui nos dois eu nunca faço dever de casa antes, mas... olha lá a Tarta 2024 Tarta possivelmente deve estar se candidatando para sediar alguma coisa em 2024 que eu não sei fiz o dever de casa, né? o professor Google é... Tarta... é... Tarta está se candidatando como capital europeia da cultura capital cultural da Europa em 2024 né? para ser reconhecida, né? para ser eleita em 2024 como capital cultural da Europa deve ser por isso... merece meu voto merece, né? deve ser por isso que tem uns carinha lá importante também dando voto deve ter a via com ele vamos lá, vamos... vamos lá deve ser por isso que eles estão avaliando deve ser os júris jurados júris não jurados o que está mais distante de todos eles é o presidente era o presidente era o ex-presidente do Estado aí aqui é aquele rio que eu mostrei para vocês aqui no verão assim, está bem povoada como vocês podem ver, né? mas aqui no verão ela fica... fica bem cheinha esse lado aqui está mais europeu aquele lado ali está mais high-tech, está vendo? está vendo? esse lado aqui não está mais... é... está vendo? está sendo mais europeu olha uma casinha flutuante, olha casinha barco não sei lá, quase assim frio da bexiga está vendo? Estamos saindo agora, tá certo? Tá na contramão não? Ai meu Deus, só começar a gravar aqui, tá certo? Tá na contramão? Eu só tava falando que a gente anda, a gente literalmente anda na contramão do mundo, estamos a caminho devorou Oi gente, não perco o vídeo de amanhã, porque a gente vai ir pro... Vocês vão ter que saber até lá Eu dei spoiler Então na terça vocês estejam aqui pra acompanhar o vlog do que a gente fez no final de semana aqui em Buru E também, sexta-feira que vem vai ter vlog da primeira semana dessas crianças aí, ó, de aula Não se esqueça de curtir, de comentar, né, de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito Eu vou terminando esse vlog por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo, tchau!